Oi, meu nome é Ana Camila, eu sou a curadora da Mostra de Cinemas Africanos junto com a Beatriz Leal e o Cine África convida dessa semana, ele vai ter um formato um pouco diferente. A gente convidou o diretor do filme Rosas Venenosas, que está na nossa programação essa semana. O nome dele é Ahmed Fauzi Soller e a gente não conseguiu ter um encontro com ele ao vivo para conversar e gravar no formato que a gente tem feito as outras entrevistas e também porque ele tinha um pouco de dificuldade em falar inglês, então a gente preferiu que ele gravasse as respostas em árabe e a gente teve o apoio fundamental da Câmara de Comércio Árabe Brasileira para traduzir as respostas dele e a gente conseguiu chegar nesse formato. Então, a gente teve essa conversa com ele sobre o filme Rosas Venenosas, que é um filme que já foi exibido aqui no Brasil em alguns festivais, mas a gente fez questão de retomar ele por ser um filme muito especial, digamos assim, esteticamente falando, tem uma proposta muito diferente do que em geral a gente vê no cinema egípcio contemporâneo. Então, por conta disso, a gente retomou esse filme, fez questão de trazer o filme que a gente gosta muito é muito bonito, a gente espera que vocês gostem também. E nessa conversa a gente falou um pouco sobre as escolhas estéticas em torno desse filme, o fato dele ter sido o filme indicado para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pelo Egito, como é que isso impactou na carreira dele, é uma carreira que tem esse filme como primeiro longa-metragem, então é notável, né? A gente conversou um pouco sobre isso, outros projetos, e a gente convida vocês para assistir o filme, a entrevista, e é isso, vamos lá. Em 2010, você fez o documentário Living Skin, que é um quase spin-off, baseado na localização e nos temas de rosas venenosas. Como é que foi o processo de filmagem de Living Skin? E por que você decidiu voltar para o bairro do Cortome, no Cairo, quase duas décadas depois? Qual é a sua relação com esse bairro e com as pessoas que vivem lá? O que é que é um filme que estava fazendo? como referência ouем e a informação que eu acho que eu acho que eu vejo não é nenhum critério pra mim, mas eu acho que eu acho que eu acho que eu tomo um o que a gente achava o que a gente achava hoje, e que a gente achava já estava no caso, o que a gente achava em que a gente achava que era para o nosso trabalho. O que é isso? Eu acho que foi que eu acho que foi um movimento para a gente. Um movimento, um movimento para a gente achar que eu sou um clube, como se o caminhar, como se pode fazer o que seu aparelho, Como é que se relaciona com as pessoas para me ajudar a me ver o filme que é mais difícil de ver o filme? Você poderia falar um pouco sobre a câmera, as escolhas de câmera de filmagem? Eu acho que é uma das cães que o filme é que é uma das cães que é um dos cães que é o filme, que é o filme. Por isso, eu preciso de ver com a câmera de filmagem naquele jeito, com a câmera de filmagem, As a câmera, a câmera, a gente se envolve um pouco sobre a nível de vista do olhar para que a gente se torne com essa coragem. E trabalhando uma fase muito grande sobre a língua de filme. A língua de filme vai acontecer como esse filme vai virar. e ela vai se tornar um pouco fácil de fazer o que ela vai virar, e a partir daquinha que ela vai virar, vai virar, vai virar, e vai virar. E eu, eu, e eu, eu, Nós tentamos fazer uma iluminação para uma iluminação de uma iluminação de uma iluminação que se encontrava em imágenes em um ser chamado Abdelhadi Al-Ghazhar E ele foi um grande grande e uma iluminação para nós ou seja, em um grande ou em um grande O que é importante foi que nós temos uma iluminação que fazemos com fome nos projetos ... muito, muito sobre como ver o filme, como ver o caminho, como é que ele tem. Então, todos os desafios foram pra mim a nossa vida, um pouco no desenho. A intensa história de amor entre os protagonistas é sustentada pela forte presença da atriz principal e pela atuação contida do irmão. Para os atores deve ter sido difícil trabalhar nesse espaço estreito e opressor, cheio de de gases e produtos químicos no ar. Houve alguma cena especialmente complicada? Como que eles se adaptaram às condições específicas daquela área? A ... O houve uma cena зрada por causa daquela área de gestão. Ou seja, a causa daquela área que a gente atreveu por causa daquela área daquela área. Mas isso é uma desigualdade. Talvez não me ensinarei a fazer o que eu quero. Talvez não tenha me lembrado de alguém fora do lugar, até se fossem homens, homens ou homens. Talvez não tenha me lembrado de outra maneira. Mahmoud Hamada é o mago que ajuda Taeya a enfeitiçar seu irmão Sakir. Sua presença como ator estabelecida provavelmente ajudou a se conectar com o público nacional. O que foi que te levou a escalar esse ator? E os atores mais jovens? Mahmoud Hamada é um representante de Rakhsik, em cinema de maçor e daquilidia. Também é um representante de Rakhsik E a parte de Rakhsik é a maior parte de Rakhsik de Rakhsik para o trabalho para o filme. A partir daquilidade, a partir do filme, no fim da sua vida e também em relação a o filme mas, depois que a gente vai tentar dizer que o filme tem um filme e um filme muito grande para o filme que foi mesmo que ele foi não se transforme a forma de curar para o filme o filme. Mas o filme é ajudá-lo no filme. Mas não ajudá-lo no filme. Para que o filme se ativasse com ele. Eu acho que o filme foi o filme foi a primeira coisa. Então eu vou ensinar coisas muito. Ele não conseguiu pensar em bombas. Claro que ele não conseguiu pensar em bombas. Mas, ele não conseguiu pensar em bombas. uma alegria de graça da música, que o filme... O filme queprendeu no filme do filme, que o filme é... que a série de filmes novas, a cinema, a cinema, a cinema, a cinema, um setor de at-missime, e eu acho que pensei muito que these filmes são muito bons, Você trabalha com vários editores, incluindo Nádia Ben-Hashid. Como foi ter uma equipe tão grande de editores? Estavam todos trabalhando juntos nessa fase de pós-produção ou era um esforço progressivo? A questão do filme, não tinha mais uma equipe de apresentação. Não tinha fico, não tinha fico, não tinha fico, não tinha fico de apresentação. O filme, todos os três trabalham por um tempo, começamos com o filme para fazer um filme para fazer um filme, para fazer um filme para fazer um filme. e depois a gente começou a fazer a apoiar o filme e a apoiar a apoiar mas quando a gente se afirmou a apoiar a apoiar e a finalidade a apoiar a apoiar até a apoiar a apoiar com o filme e a apoiar a apoiar as a apoiar nesta apoiar o filme a apoiar a ecolio a apoiar a apoiar a apoiar a apoiar a apoiar a apoiar ea ixmai a apoiar a apoiar ta-poiar a apoiar seguindo di atoiar a apoiar apoiar Eu guardo o sentido de que você trabalha sobre a língua, a língua, a língua e a língua. Eu, na verdade, não consegui me dar, não consegui me ensinar. Eu vi que o filme, na verdade, era como uma criança, para te ensinar o filme. Depois de ganhar vários prêmios em festivais internacionais de cinema, o filme foi selecionado por seu país para representar o Egito no Oscar. Não entrou na lista, mas é uma conquista incrível para um primeiro longa-metragem, né? As reações positivas abriram novas possibilidades criativas e colaborações para o futuro? Obrigado. 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 ou a outra coisa. Então, eu vou ver o filme como uma escola, para me ensinar como nós fazemos o filme, e o filme não é só o que nós fazemos. Não é só o fim do filme, não é só o fim do filme. O fim do filme é só o fim do filme. Além dos festivais de cinema. E isso não significa que as pessoas vão nos ajudar a fazer o filme. Ou o filme do filme. Porque o filme é muito diferente. O filme é muito diferente. O filme não gosta muito do filme. Vai ser uma dica. Ou vai ser uma dica. Então, eu vou fazer o filme. O filme é o filme. O filme é o filme. O filme é o filme. E também. Eu vou fazer o filme. É o filme. Mas eu vou fazer o filme. Eu vou fazer o filme. Não tem de fato de algum livro. Ou eu vou fazer o filme. Ou até mesmo. Eu vou fazer o filme. Eu vou fazer o filme. Mas eu vou fazer o filme. Eu vou fazer o filme. E eu espero que eu pudesse fazer. Um filme. Então, eu vou fazer o filme. E aí